VIDRO 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 Parlamento 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 Microfone 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 PEL 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 MUNDO 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 MARAVILHA 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 Superação 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 Hospedeiro 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 Que loroso Que loroso Que loroso Que loroso Reclamar 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 Vidro Vidro Parlamento Parlamento Microfone 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 Pele Pele Mundo Mundo Maravilha 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 Superação Superação Hospedeiro 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 Que loroso Que loroso Que loroso Reclamar Reclamar Inferno 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Surpreender 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 Sharm 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 Mostru 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 Resposta 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 Cooperação 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 Perigo 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 Nós 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 Posição 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 Inferior Inferior Nave espacial Nave espacial Surpreender Surpreender Charme 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 Monstro Monstro Resposta 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 Cooperação Cooperação Perigo 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 Nós 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 Posição 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 Rã 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 Pote 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 Pensar 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 Transiunte 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 Rápido 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 Propósito 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 Educado 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 Confundir 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 Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Importa 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 Rápido Pote, pote, pensar, pensar, transiunte, transiunte. Rápido, rápido, propósito, propósito, educado, educado, confundir. Confundir Apoio, suporte Apoio, suporte Importam Importam Automóvel 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 Mudança 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 Completo 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 Em 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 Regra 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 Também 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 Se 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 Nomeás 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 Orgulho 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 Carimbo 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 Automóvel Automóvel Mudança Mudança Completo Completo Em Em Regra Regra Também 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 Se Se Nomear Nomear Orgulho Orgulho Carimbo 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 Exatamente 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 Relação 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 Balanço 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 Sangue 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 Briante 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 Imaginação 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 Permanecer 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Metvo 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 Campanha 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 Exatamente Exatamente Relação Relação Balanço Balanço Sangue Sangue Brilhante 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 Imaginação Imaginação Permanecer 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Metvo 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 Campanha 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 Sorriso 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 Definitivamente Definitivamente Recibo 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 Helicóptero 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 Nascimento 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 Indicar 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 Noche 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 Amizade 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 Agência 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 Contemplar 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 Sorriso Sorriso Definitivamente Definitivamente Recibo Recibo Helicóptero Helicóptero Nascimento 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 Indicar 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 Nós Nós Amizade 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 Agência Agência Contemplar Contemplar Lida 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 Olavo Negativo 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 Precisar 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 Tradicional 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 Graduado 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 Cantar 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 Passeio 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 Público 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 Geneticamente 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 Lida Lida Ao lado Ao lado Ao lado Negativo Negativo Precisar Precisar Tradicional 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 Graduado 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 CANTAR PASSEIO PASSEIO PÚBLICO PÚBLICO Geneticamente Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça CASTRONDO CASTRONDO Estrondo Estrondo Prejuízo Experimentar 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 Reserva 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 Fada 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 Mês Estabelecer 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 Lobo 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 Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Estrondo Estrondo Prejuízo Experimentar Reserva Fada Fada Laço Laço Mês Mês Estabelecer Estabelecer Lobo Lobo Silencioso 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 Recitar 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 Do Mar Do mar Do mar Do mar Afiado 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 Do 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 Entromper 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 Interromper Hora 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 Isto 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 Tentativa 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 Lembrar 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 Silencioso 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 Recitar Recitar Do mar Do mar Afiado 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 Do Do Interromper Interromper Volcribe hora isto isto tentativa tentativa lembrar lembrar sério 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 representar 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 Transmissão 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 Aceita 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 Preço 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 Refeição 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 Balão 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 Sensato 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 Vela 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 Deslizar 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 Sério Sério Representar Representar Transmissão Transmissão Aceita Aceita Preço Preço Refeição Refeição Balão Balão Sensato Sensato Vela 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 Deslizar Deslizar Referência 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 Membro 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 Sofra 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 Convite 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 Assustador 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 Pequeno 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 Alvorecer 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 Basquetebol 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 Corrigir 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 Onça 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 Referir Referir Membro Membro Sofra 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 Convite Convite Assustador 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 Pequeno 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 Alvorecer 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 Basquetebol Basquetebol Corrigir Corrigir Onça Onça Célula 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 Presente 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 Calma 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 Evita 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 Ruz 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 Círcul 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 Guia 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 Discar 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 Mosca 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 Ecu Ego 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 Célula 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 Presente Presente Desc Palma, evita, evita, rude, rude, círculo, círculo, guia, discar, discar, mosca, mosca, eco, eco, bis, 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 Piedade, 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 diretor, 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 diferente, 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 esmagás, 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 justa, 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 juntos, 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 palácio, 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 ordenar, 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 lixo, 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 bife, 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 piedade, piedade, diretor, 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 diferente, 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 esmagás, 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 justa, justa, Juntos Juntos Palácio Palácio Ordenar Ordenar Lixo Qualidade 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 Capacete 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 Combo 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 Mascarar Mascarar Joalheria 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 Roteiro 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 Aranha 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 Susto 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 Sveiro 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 Arranjo 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 Qualidade 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 Capacete Capacete Pombo Pombo Mascar Mascar Mascarar 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 Aranha Susto Susto Cheveiro Cheveiro Arranjo Arranjo Tempestade 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 Engenharia 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 Superado 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 Até 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 Levantar 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 Estalar 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 Deixei 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 Morte 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 Salgado 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 Atenção 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 Tempestade Tempestade Engenharia Engenharia Separado Separado Até Até Levantar Levantar Estalar Estalar Deixei Deixei Morte Morte Salgado Salgado Atenção Atenção Assistência 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 Geleia 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 Osso 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 Placa 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 Explosão 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 Passatempo 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 Ilha 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 Discordar 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 Sicar de pé Sicar de pé Sicar de pé Sicar de pé Cajado 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 Assistência Assistência Geleia Geleia Osso Osso Placa Placa Explosão Explosão Passatempo Passatempo Ilha Ilha Discordar Discordar Ficar de pé Ficar de pé Cajado Cajado Nuvem 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 Solteiro 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 Força 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 Oficina 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 Traço Top 1 Top 1 Top 1 Top 1 Tópico 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 Abuso 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 Arroz 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 Droga 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 Nuvem Solteiro Solteiro Força Força Oficina 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 Traço 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 Top 1 Top 1 Top 1 Top 1 Top 1 Tópico Tópico Abuso 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 sobre 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 pelação 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 dispositivo 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 selvagem 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 partida 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 valioso 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 relógio 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 continente 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 caverna 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 médicum 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 sobre 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 pelação pelação dispositivo dispositivo selvagem 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 partida 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 valioso 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 relógio relógio continente 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 caverna 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 médico médico doença 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 livro 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 golpe 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 concentrado 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 Aldeia, 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 superfície, 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 libra, 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 sentar, 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 fábula, 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 doença, doença, livro, livro, golpe, golpe, concentrado, concentrado, projeto, projeto, aldeia, aldeia, superfície, superfície, libra, 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 sentar, sentar, fábula, fábula, honestidade, 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 Honestidade Sucesso 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 Suspiro 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 Falha 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 Cachorro 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 Bastante 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 Arremesso 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 Para 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 Pérez 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 Unir 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 Honestidade Honestidade Sucesso Suspiro Suspiro Falha Falha Cachorro Cachorro Bastante Bastante Arremesso Arremesso Para Para Parece Unir Unir Linha 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 Acima 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 Pia 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 Devidamente 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 Pressa 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 Dobra Dobra Dobra. 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 Habilidade. 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 Nenhum. 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 Pastoote. 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 Agora. 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 Linha. Linha. Acima. Acima. Pia. Pia. Devidamente. Devidamente. Pressa. 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 Dobra. Dobra. Habilidade. Habilidade. Nenhum. 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 Pastoote. Pastoote. Agora. Agora. Agora, idioma, 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 advertir, 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 advertir. advertir, frase, 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 eleição, 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 salto, 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 luva, 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 luva. Bastão 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 Assim 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Aventura 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 Idioma Idioma Advertir Advertir Frase Frase Eleção Eleção Salto Salto Luva Luva Bastão Bastão Assim Assim Jardins Lógico Jardins Lógico Aventura Aventura Relativo 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 Atraente 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 Bem-sucedido 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 Aferir-se, 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 multidão, 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 cena. Siena, 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 trancar, trancar, trancar. Cidadão 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 Faço 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 Abelha 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 Relativo 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 Atraente Atraente Bem-sucedido 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 Ferir 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 Multidão 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 Sena 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 Trancar Trancar Cidadão 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 Fatso Visual Focus Efixo Abelha Abelha Poder 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 Polegar 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 Submarino 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 Molhado Submarino Molhado 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 Ano 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 Folha 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 Esboço 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 Dor 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 Profundo 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 Contiúdo 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 Poder 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 Polgar Polgar Submarino Submarino Molhado 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 Ano Ano Folha Folha Esboço 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 Dor Dor Profundo Profundo Contiúdo 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 Terra Descanse em paz Descanse em paz A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Engenheiro 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 Avançar 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 Arranha-se 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 Eu Marizo 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 Curioso Marizo 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 LOUCO TERRA DESCANSE EM PAZ DESCANSE EM PAZ FACULDADE FACULDADE ENGENHEIRO ENGENHEIRO AVENÇAR AVENÇAR ARRANHA SEU ARRANHA SEU MARIDO MARIDO CURIOSO CURIOSO RESGATAR RESGATAR EMBRULHO 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 COMPARTILHAR 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 INTERRUPTOR 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 Engraçado 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Capítulo 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 Corrida 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 Casamento 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 Restaurante 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 Culpa 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 Embrulho Embrulho Compartilhar Compartilhar Interruptor 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 Engraçado Engraçado Um negócio Um negócio Capítulo 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 Corrida 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 Casamento Casamento Costco Rescrito Moks Culpa 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 Ovelha 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 Marinho 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 Realmente 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 Todos 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 Fido de Pé 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 Touro 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 sombrio 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 condição 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 reescrever 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 Server Massa 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 Ovelha Ovelha Marinho Realmente 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 Todos Todos Dedo do pé Dedo do pé Touro Touro Sombrio Sombrio Conchão Conchão Reescrever 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 Massa 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 Torta 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 Energia 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 Oriental 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 Metade 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 Quanto 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 Reunir 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 Trimestre 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 Tela 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 Despacho 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 Pertes 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 Torta Torta Energia 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 Oriental Oriental Metade Metade Conto 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 Reunir 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 Trimestre Trimestre Tela Tela Despacho Despacho Perto Perto Gerente 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 Característica 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 Princesa 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 Respirar 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 Estado 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 Crescimento 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 Expedição 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 Amostra 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 D D Poluir 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 Gerente Gerente Característica Característica Princesa Princesa Respirar Respirar Estado Estado Crescimento Crescimento Expedição Expedição Amostra 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 D D Poluir-se Poluir-se Comprimido 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 Esperança 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 Clima 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 Flutuador 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 morto Falta Falta Prisão 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 Uma 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 Roda 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 Comprimido Comprimido Esperança Esperança Clima Clima Flutuador Flutuador Grama Grama Morto Morto Falta Falta Prisão 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 Uma 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 Roda 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 Você 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 Função 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 Aro 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 Sucar 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 Enigma 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 Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da infância Macaco 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 Poluição 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 Consciente 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Você Você Função Função Aro Aro Chocar Chocar Enigma Enigma Jardim da infância Jardim da infância Jardim da infância Macaco Macaco Poluição Poluição Consciente 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 A não ser que A não ser que 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 Que, 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 marinheiro, 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 destruir-se. 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 Tudo. 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 Ferro. 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 Romance. 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 Ambrantar. Cliente. 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 Para trás, para trás, entregar, 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 que, que, marinheiro, marinheiro, destruir-se, destruir-se, tudo, tudo, ferro, ferro, romance, romance, amedrontar, amedrontar, cliente, cliente, para trás, para trás, entregar, entregar, nem, 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 quer, 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 prova, 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 necessário, 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 fraco, fraco, Fraco Fraco Dificuldade 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 Posso 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 Vista 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Desenhar 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 Nem 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 Quer Quer Prova Prova Necessário 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 Fraco Fraco Dificuldade 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 Posso Posso Lista 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 Mais velho Mais velho Mais velho Desenhar Desenhar Necessário Grito 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 Concha Trigo 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 Sexo 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 Pecote 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 Frequência 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 Explorar 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 messages SCIENTÍFICO 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 CABIBICANTI Fabricante Oxigênio 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 Grito Grito Concha Concha Trigo Trigo Sexo Sexo Pacote Pacote Frequência Frequência Explorar Explorar Científico 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 Fabricante Fabricante Oxigênio 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 Cheiro 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 P P P P P Arme 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 I I I I I I Desenvolvimento 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 Desenvolvimento. Borda. 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 Criança. 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 Aceitar. 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 Favorito. 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 Trabalhos. 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 Cheiro. Cheiro. Pé. Pé. Armã. Armã. I. I. Desenvolvimento. Desenvolvimento. Borda. Borda. Criança. 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 Aceitar. Aceitar. favoritos. Favorito. Trabalhos. Trabalhos. Único. Único. Únicum. 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 Humor Mensagem 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 Responder-se 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 Grávida 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 Brilho 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 Desempenho 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Câmara 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 Único Único Vida Vida Humor Humor Mensagem 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 Responder 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 Grávida 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 Brilho 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 Jovem Desempenho 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Câmara Câmara Brasso Desempenho Braço, braço, braço. Cópia de, cópia de, cópia de, cópia de. Jarro, 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 reciclado, reciclado. Reciclar, condição. 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 Coleção. 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 Miserável. 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 Colecar. Colecar. Colocar Colocar Intentares 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 Latido 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 Braço Braço Copia de Copia de Jarro Jarro Reciclar Reciclar Condição Condição Coleção Coleção Miserável Miserável Colocar Colocar Intentares Intentares Latido Latido Formiga 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 Visita 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 Estúro 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 Arquiteto 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 Lixo 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 Negligência 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 Turista 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 Genético 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 Suavemente Suavemente Suavemente. Suavemente. Esfarrapado. 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 Formiga. Formiga. Visita. Visita. Futuro. Futuro. Arquiteto. Arquiteto. Lixo. Lixo. Negligência. Negligência. Turista. Turista. Genético. Genético. Suavemente. Suavemente. Esfarrapado. Esfarrapado. Cabelo. 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 Arma de fogo. Cabelo. Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. padronizar 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 leão 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 equipamento 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 desajo 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 gorjeta 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 devica 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 Interpretar mal. O. 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 Cabelo. Cabelo. Arma de fogo. Arma de fogo. Padronizar. Padronizar. Leão. Leão. Equipamento. Equipamento. Desejo. Desejo. Grojeta. Grojeta. Divicar. Divicar. Interpretar mal. Interpretar mal. O. 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 O que é isso?